Olá amigos do Nota 10, Olho Mágico está aqui hoje com Mr. Fabian, grande instrumentista aqui de Bauru. Tem aqui a Guitarrisma junto com o Marquinho Populo, 10 anos já esse ano. Aí, Mr. Fabian, vamos conhecer um pouquinho dele então. E aí, galera, obrigado aí Chicão por estar podendo aí participar. do programa e sou um grande fã seu também. Opa, obrigado. Eu acompanho já a carreira há muitos anos, o Mr. Fabian já teve outras bandas, a gente já gravou no Vitória Regia, eu curto pra caramba porque é som ao vivo e som bom, muito bom, a banda sempre muito bem estruturada e agora você está quase mesmo numa carreira solo, né, suga mesmo agora, né, além da banda Beck, show por aí a noite toda, nas noites de Bauru, né, que aliás é outra coisa muito boa, a banda Beck nós vamos conversar outro dia só sobre ela, tá bom? Hoje então vamos falar da sua carreira. Com quantos anos você descobriu a guitarra, a corda, como você começou? Tudo começou, tudo começou, na verdade, com meu pai, né, era onde eu peguei as primeiras influências, as primeiras melodias, né, que ele tocava violão e eu cresci ouvindo muita coisa diferente. Mais ou menos com os 12 anos, meu pai me colocou já no conservatório de violão, né, e juntamente com o conservatório eu comecei a fazer algumas aulas de guitarra, né, e de 12 pra 13 anos que eu comecei mesmo a já tocar em alguma coisa, comecei acompanhando, né, duplas sertanejas, né, e aí aos poucos eu fui montando, fui tocando em banda de rock, que uma grande influência da época era Guns N' Roses, que estavam, né, assim, surgindo, né, aquela novidade e tal. Anos 80, né. É, no final dos anos 80, anos 90, e bandas que a gente procurava tocar o que estava rolando na época, né. Começou com guitarra mesmo? Com violão. Violão e logo guitarra. Já, já assim, comecei entrando no conservatório, aprendendo violão, desenvolvendo a leitura, né, musical e tal, e já as primeiras aulas de guitarra. E compõe também, assim, você não é de cantar, né, você é mais instrumental, né, mas você faz composições também só instrumentais? Sim, é, as composições instrumentais começaram muito cedo também, e aí foi surgindo as primeiras melodias, assim, né, que eu gravava num gravadorzinho, aquele CCE, né, que eu deixava do lado da cama, componha, e aí eu achava uma ideia nova, né, ou coisas que eu estava estudando, vinha alguma coisa, eu sempre gravava, tinha um monte de fita cassete, assim. E essa sua parceria com o Marquinho Pópolis, a escola, né, 10 anos esse ano, né, e é a única da cidade instrumental, tem mais? É, voltada para as cordas, né, então há 10 anos a gente, foi um sonho realizado, né, eu e o Marquinho, né, que a gente está até hoje aí, né, foi trazer a tecnologia da guitarra, né, do ensino pro interior, assim, né, uma coisa diferenciada, né, e a gente estudava lá em São Paulo, né, com o Mons Hermelo, uma pessoa que nos ajudou muito, né, e a gente, numa das viagens, teve essa ideia de montar uma escola que fosse, né, com esses padrões, né, igual a gente estudava lá em São Paulo, né. E você teve recentemente, até foi uma surpresa muito boa, né, aquele clipe que você gravou no Rio de Janeiro, conta pra gente como é que foi isso aí. Aquele clipe, é porque eu fui lá pra gravar um trabalho, né, um trabalho produzido pelo Robertinho de Recife, né, o meu primeiro CD solo, né, e depois das gravações, rolou a ideia de a gente fazer um clipe de uma música de trabalho, né, e que a música de trabalho, no caso, assim, seria uma regravação, né, o A Sheet of Pale, da banda Procon Harlem, né, e... É um clássico, né, isso foi um grande diferencial no CD, né, e o Robertinho com ideias maravilhosas, né. Inclusive o Robertinho aparece no clipe também, tocando, vocês vão ver daqui a pouquinho. E foi um grande presente a participação dele, tanto na música, no CD, né, quanto no clipe, né. E ele foi fazendo o roteiro, foi falando, e aí a gente escolheu um, né, já antes de ir embora, ficamos um dia inteiro gravando as cenas, né, porque depois ele ia fazer toda a produção, ia montar, né, e ficou fantástico, assim, né, não dá nem para descrever, assim. Assista um pouquinho, olha que bonito que é. Assista um pouquinho, olha que bonito que é. Assista um pouquinho, olha que bonito que é. Veram? Que bacana. Agora tem um CD também que ele gravou, e nesse CD tem uma música especial, uma homenagem que ele fez. Conta pra gente Esse CD Foi também um grande sonho E mais ainda de ser produzido Pelo um grande Eu sou um grande fã do Robertinho Tanto como um produtor Que eu acho que ele é A nível mundial um dos melhores E um dos maiores gêneros da guitarra De todos os tempos E nesse CD teve Uma homenagem Pra pessoa que começou Tudo isso pra mim Que foi meu pai A música 1 Chama Always It My Father E é uma música que eu compus Meu pai faleceu Há quase dois anos E eu já estava compondo ela antes mesmo Antes de ir pro Rio Mandei pro Robertinho E o Robertinho adorou Tanto que foi uma das primeiras músicas Quando a gente foi fazer a própria produção Lá no Rio Foi uma das primeiras músicas que ele comentou E foi muito legal Porque casou muito Com o CD E foi uma grande homenagem Vou aproveitar Enquanto a gente ouve Então essa música Eu vou colocar aí umas fotos Dos bastidores da gravação do CD Lá no Rio de Janeiro Do clipe Então vamos ver um pouquinho A homenagem que o Fábio fez Ao seu pai Enquanto a gente vê umas fotos Do clipe Viram que bacana? Mas tem mais surpresa, hein? Essa revista aqui, que é a revista do guitarrista nacional, aquele cara que quer saber tudo de guitarra, tem a americana e essa é a nacional. Mr. Fabian, com a sua participação aqui, mostrando um pouquinho também das músicas, da carreira, o que tem nessa surpresa aqui. Aliás, semana que vem está na banca, isso aqui é uma prévia. Está chegando. Como é que foi pra você essa participação na revista? Foi, pra mim, foi uma grande surpresa, né? E eu gostaria de agradecer ao pessoal do Gator Player, ao Flávio Tocque, ao David. E está bem bacana, galera. Está bem bacana aí. Eu acho que é muito, assim, motivo de orgulho, né? Pra quem é do ramo, no seu caso, você está dividindo uma revista, né? Com os Zitop, o Inmão Mistim e todo esse pessoal que é... A gente ouve o que fala de criança, né? Aí você está aqui junto com eles na mesma capa, né? Eu sei, é muito bacana isso aí. Obrigado a todos esses, né? Obrigado ao Robertinho também, que me ajudou em tudo. Não tem nem o que falar, assim. O Robertinho da Recife é um grande mestre, né? Tem o site, né? A comunidade do Orkut é CD Solo Guitar Vol. 1, Mr. Fabian. E está aqui, já fica, então, a despedida do Mr. Fabian. Esse aqui, gente, é nota 10. E está aqui, gente, é nota 10.